PJJ Club Fala galera do PJJ Club, eu sou Fábio Durello, vim aqui até Itu, perto de São Paulo, na Academia Otávio de Almeida pra falar com o Fred, essa fera aqui. Conhece todo o Jiu Jitsu e vai passar pra gente alguma posição, eu quero que você passe por favor uma variação de homoplata. Vamos lá, e aí galera, então vamos partir aqui, já dou homoplata, estou fazendo guarda com o Fábio, dominei uma manga, a outra já veio aqui na gola, na lapela. Estourei a pegada e já tenho facilidade aqui pra fechar com o homoplata, se não tiver facilidade só jogar o quadril pro lado, fechou o homoplata. Mas o que acontece depois daqui? Eu vejo que tem gente que não consegue fechar o homoplata e já subiu e o cara posturou. O cara já fez uma postura dura e agora eu chacoalho ele aqui e nada dele ir, ele está muito forte aqui. O que eu procuro fazer nessa posição? Eu vou buscar a lapela do outro lado. Primeiro passo. Então eu solo o pé no chão, esse pé com o calcanhar fechado no braço pra ele não tirar o braço. Posso até manter uma pegada aqui no ombro dele, pra ele não tirar esse braço daqui. E eu começo a caminhar colocando ele sentado no chão. Pé no chão, completo quadril. Cheguei na lapela dele. Na lapela agora eu não vou segurar na pegada tradicional. Não, eu vou entrar a mão por dentro. Vou entrar a mão por dentro da lapela dele. E o meu cotovelo fechado. Abrindo ele, fazendo ele abrir esse braço, não ficar encolhido não. O cotovelo nas costas, projeto ele pra frente, aqui pra trás, puxando e venho sair do quadril. Aqui ele já vai começar a sentir. Olha lá. Já pegou. Então, o legal é que muita gente pega a almoflata esparramando o cara. E você tem essa opção pra quando o cara postura. Pra quando o cara posturar, é uma avaliação. Geralmente, se eu posturar, tem cara que desiste do golpe. Desiste e volta pra guarda. Volta pra guarda. Então, posturei. Posturou, fechado. Vai lá pegar a lapela, é isso? Já venho buscando a lapela dele. Aqui que é a pegada, que é o detalhe. Quatro dedos, vem por dentro da lapela, fechando o cotovelo. Esse meu cotovelo vai incomodar aqui nas costas dele. Aqui já começa a pegar. E coloca ele sentado mesmo. Quase como se já tá deitado aqui do meu lado. Se eu não conseguir segurar, aliás, se ele estiver muito perto de mim, eu já posso segurar aqui no braço dele mesmo. Melhor ainda. O importante não é só abraçar aqui, ó. Porque, às vezes, o cara tem uma elasticidade muito grande. É colocar esse cotovelo nas costas e fugir o meu quadril. Eu tenho que lembrar da biomecânica também do meu ombro. Maravilha. Quando você coloca o cotovelo, você abre o meu peitoral. É aí que vai pegar. E deixa o cara aberto aqui. Quase que não. Fred, muito obrigado. Os detalhes da homoflata com o Fred aqui da Academia Otávio de Almeida de Itu. BjjClub.com.br O mundo do jiu-jitsu em um só lugar. Pusss! Tchau, tchau, tchau.